1.290 dólares para toda a campanha de bount da Kubex Eu sou o Bitcoin, quero falar com vocês o Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal Esse bount é muito bom e o mais legal já está listado no CoinMarketK Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo Amigos, bount de 5 estrelas, esse projeto é muito legal, ele é na área de games E o mais legal está listado na Binance Dex Então a gente tem aqui o e-mail, Twitter, Telegram e Facebook para poder realizar as tarefas O valor estimado é de 1.290 dólares para toda a campanha Repetindo, para toda a campanha Então será dividido entre os participantes esse valor Beleza? Então para você conferir o token, clicando aqui em CoinMarketCap no meu post A gente vai cair aqui no CoinMarketCap da Kubex Beleza? Então posição 941, esse é o valor dela Volume aceitável de 72 mil dólares E praticamente somente a Binance Dex que está fazendo o trade lá para poder trocar as moedas Beleza? Então Binance Dex é a principal para poder trocar nossos tokens E aqui é bem fácil, tá? Instruções Registre no bount, utilize as tarefas e convide amigos Muito fácil, quem quiser convidar amigos vai ganhar um pouco mais aí Como de sempre, beleza? E uma informação, não se esqueça de preencher a sua carteira Então vou mostrar para vocês lá rapidinho Vocês vão precisar aqui da Trust Wallet É a carteira da Binance, beleza? A carteira que tem suporte para a rede Binance Então aqui você pode baixar no seu Google Play, Apple Store Você escolhe aí qual que você quer, tá? Então aqui basicamente você vai ter uma carteira, uma imagem igual a essa aqui Você vai procurar aí o token da Kubex C, B e X E depois você vai localizar o nome de recebimento, tá? E aí lá no bount, vamos abrir o bount rapidinho Depois que você fizer o registro, vai abrir o bount Na última opção, vai ter aqui ó Mandatory, obrigatório Você vai colocar a sua carteira para receber os seus tokens Se você estiver em branco aqui, você não vai receber, tá? Então por favor, não se esqueçam dessa tarefa E aqui pessoal Você vai clicar e vai preencher a sua carteira da C, B e X Então essa moeda aqui ó C, B e X, C, B e X Só para você procurar lá o endereço de recebimento E você preenche aqui o endereço da C, B e X, beleza? E aqui também tarefa obrigatória Agora você colocar a sua residência Onde que é o seu país, beleza? Então ó Brasil, beleza? Submite É obrigatório, tá pessoal? Porque tem países que são proibidos de fazer esse bount, beleza? E as outras tarefas são opcionais Mas obviamente a gente vai fazer todas, tá? Então por exemplo aqui ó Kubex no Twitter Você vai seguir lá no Twitter Autoriza o aplicativo Espera carregar E clica aqui em Process e Verify Ele vai atualizar os seus pontos aí ó E vai te dar mais 100 pontos aí pelas tarefas feitas, beleza? Seguir lá no Medium A mesma coisa Vamos entrar no Medium Vamos seguir eles Vamos pegar o nosso perfil do Medium Vamos copiar E aqui ó Medium User Name Só o User Name então ó Submite Beleza? Ele vai atualizar e vai nos dar os pontos aí Referente a tarefa aí ó 50 pontos, tá? Então vamos fazer todas as tarefinhas aí, tá pessoal? Porque assim a gente vai receber A gente tem a chance de receber mais tokens, beleza? Lembrando que você vai receber referente a sua pontuação, tá? Então quanto mais pontos Mais tokens você recebe, beleza? Sem dúvidas nisso, tá? Muito obrigado Espero que tenham gostado Passem lá no website Adop SB Tem muitos Adops bons E entre nossos grupos de WhatsApp Telegram na descrição do vídeo Valeu!